Olá pessoal, dia 22 de julho de dois semanas, eu tenho aquele Big Evento e eu estou contando com a presença de todos nós. Naquele evento, nós vai ter lançamento de videoclip de Marcel T e nós vai ter a apresentação de a company Always Up. E para nós garantir nossa presença naquele evento, nós vamos na nossa página no Facebook e nós vamos fazer um trabalho para aquele evento. Só, bem comigo, bem mostrar o que nós estamos fazendo. Ali na page de Always Up, nós estamos dirigindo esse evento. Naquele evento, nós estamos fazendo o Goin, mas nós estamos indo para o evento. De logo que nós estamos fazendo o Goin, a realidade está garantida.